Salve, salve galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, estou trazendo mais um vídeo para o canal galera, de Naruto Storm 4, vamos continuar o nosso modo história que o bicho está bem, mano, está foda, o bicho está bem louco, mano, no último a gente conseguiu derrotar finalmente a Kaguya e vamos para um novo arco aqui agora galera, só lembrando, se não é que se inscreve, se inscreve e compartilha daquele gostei que o de nossa página não fez, se inscreve no canal galera, depois que a gente acabar o modo história a gente vai para as partidas galera, gente, vamos começar a jogar partidas de Naruto e o bicho vai pegar, então sem mais delongas, vamos lá galerinha, vamos continuar aqui o modo história, vamos ver o que nos espera, Naruto e Sasuke. Agora, eu também vou retornar para o outro lado, mas antes, eu quero perguntar uma coisa, Naruto, Sasuke, depois de enfrentar a minha mãe, quero saber se suas respostas mudaram. A minha não, desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos. Entendo. Ah, isso me lembra, o que aconteceu com as pessoas que foram hipnotizadas pelo Tsukuyomi infinito, eu quero salvar todas. Desfazer o Jutsu é uma coisa simples, com o seu chakra da besta, Naruto, e seu Rinnegan Sasuke, vocês só precisam fazer o selo Kou. Ha ha ha, isso é muito fácil, Sasuke. E quanto a você, a resposta que você deu daquela vez, eu não me importo se você libertá-los, mas só depois. Que eu executar os cinco Kages, enquanto eles ainda estão hipnotizados. O quê? Sasuke, me diga, você ainda está buscando vingança? Sasuke, o que você quer? O que você deseja com o fim dessa batalha? Eu quero saber a verdade sincera. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Mas, eu vou me tornar Hokage e mudar a aldeia. E o Hokage que você vai se tornar, como vai ser exatamente? Se quer saber tanto assim, eu vou te contar. É verdade que até agora, destruição e vingança eram meus únicos objetivos. Mas, isso mudou. Eu vou destruir e depois reconstruir. Eu vou criar uma aldeia, um mundo, sem escuridão. Se quer saber, em outras palavras, o que eu desejo é... Revolução. Estrela da Devastação! Caraca, maluco. Kurama! O que ele está querendo, velho? Eu vou te salvar. Aguenta. Só um segundo. Não estou entendendo o que o Sasuke quer, velho. Caraca, mano. Que tenso, velho. O Sasuke vai espalhar elas, é isso? Agora não resta ninguém para ficar no meu caminho. Além de você. Naruto. Naruto. Acho que realmente era bom demais. Para ser verdade. O Indra e o Asura sempre seguirão os mesmos caminhos. Caraca, que tenso, velho. Não. A batalha dos irmãos vai acabar aqui. Vamos sair. Sabe aonde temos que ir, certo? Caraca, os dois vão tretar pelo jeito, hein? Ah, menina chata, mano. Essa Sakura é muito chata, velho. Nossa. Nossa. Ela não agrega em nada, mano. Eu... Eu sei que não há nada que eu possa fazer. Apesar do quanto eu me importo com ele. Do quanto eu o amo. Eu não posso segui-lo. Não posso morrer com ele. Mesmo agora, tudo que eu posso fazer é bater o pé e chorar. Eu sou tão... Eu sou tão... Patética. Sim, você é. Mas... Mas... Sasuke! Se... Houver pelo menos um minúsculo lugar... Pra mim no seu coração... Então, por favor... Não vai embora de novo. Você... É mesmo irritante. É verdade. Nossa. Mentira isso daí, velho. Isso é mentira. Acho que ele só fez ela dormir, velho. Você não precisava usar genjutsu nela. Só pra ela dormir. Sakura... Só queria... Te salvar. Você quase a matou uma vez. E ela não para de chorar por você. Percebe? Porque te amar... É uma tortura pra ela. Isso... Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado. Sasuke. Caraca, vai dar ruim. Eu prometi... A Sakura... Há muito tempo... Que eu levaria você de volta pra aldeia. Sensei... Você sabe qual é o meu jeito ninja, não é? Aí vou eu. Sim. Conto com você. Eita! Poxa, velho. Vai dar ruim agora, hein? Você não tem pais, nem irmãos. Como você pode entender? Esteve sozinho desde o começo. O que você pode entender sobre mim? Eu já cortei os meus laços com você. E eu já te disse. Você não tem pais, nem irmãos. Você não teria como entender. Isso não é da sua conta. É... Agora vai dar treta, hein? Com certeza eles vão lá pra cachoeira. Ah, sabia. Sabia disso aí. Que da hora, velho. Olha. Sabia que estaria aqui. Sasuke, isso traz muitas memórias. Assim como antes, você vai perder aqui. Será? Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez. E eu também não vou dar o título de Hokage pra você. Oh! Você não entende o que significa ser um Hokage. Eu te disse, o que eu desejo é uma revolução. Sasuke tá sinistro, velho. O Hokage de quem eu falo, não se parece em nada com o seu. Por isso você vai perder. Olha que cara. Meu irmão nasceu nas sombras e protegeu das sombras a aldeia. Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage que eu desejo me tornar. Andando na escuridão, cuidando da vila, aceitando todo o ódio e trabalhando pela paz. Por esse objetivo, não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos, eu aceito todo o ódio que nascer disso. Eu não tenho pai, mãe, nem irmão. Eu estou sozinho. Eu posso carregar todo o ódio sozinho. Sim. O Hokage que eu quero ser vai queimar a escuridão de todos os cinco Kages com suas próprias chamas e depois se alimentar das cinzas para sobreviver. Está enganado sobre como o Itachi viveu. Tem coisas que não pode fazer sozinho, como na batalha contra Kaguya. As coisas nem sempre vão bem. Exatamente como essas duas estátuas. e nós como irmãos. No fim, o que esse mundo precisa é de uma revolução. Eu vou cuidar de toda a escuridão do passado e recomeçar as coisas com um futuro puro ainda não escrito. Está dizendo que vai acabar com todas as suas memórias da Equipe 7? Sim. Eu vou eliminar o meu passado. Não vou deixar. Vamos tretar. Aprendi tudo o que eu sei com pessoas do passado. Foi por ter a Equipe 7 e meus amigos que fui capaz de seguir em frente. Eu sou o resultado disso. Eu nunca vou deixar que você acabe com isso. Então você sabe o que precisa fazer. Vamos tretar. Ah, moleque! Que da hora, velho. Olha ali. Nossa, velho. Vamos relembrar o passado. Esquecer o passado? Você não se importa? Com as suas memórias... Ele me pegou? Como, velho? A partir de agora nada disso tem sentido para mim. E quanto a Sakura? Peguei. Ela nunca desistiu de mim. Toma, meu perro. Não sou nada além do que meras correntes. Quantas ideias das suas memórias. Toma, peguei. Peguei, hein? Não tem lugar na minha vida do seu. Caraca, mano. Não tem lugar para com essas periqueiras. Boa, peguei, peguei. Ah, moleque! Toma, Sassi. Não vou te acertar. Peguei. Toma! Você não vai conseguir. Não tem como me impedir. Game. Boa, moleque. Vamos enfrentar aqui na... Na parede. Azengan! Vem ali. Vem ali. Vem, vem, vem. Peguei. Agora eu peguei. Peguei. Caraca, que cara chato, mano. Toma, mesmo na poxa. O quanto você tem de lutar. Eu prometi a chave. O que te levaria? Agora eu pego. E dessa vez, vou manter a minha promessa. Ai, que piada. Você não vai conseguir. Não tem como me impedir. Game. Toma! Tô bem aqui. E lá vem. Eu só preciso apagar você. Assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução. Ih, lá vem o Susanoo. O Susanoo dele é muito foda, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, moleque. Modo Kurama. Nossa, que da hora, velho. Defendemos. E lá vem. Ah, agora eu entendi o porquê. Vai jogar em cima dele, velho. Ah, não. Ele tá absorvendo o poder dela. Vai se transformar. De novo, mano. Ah, moleque. Isso vai encerrar tudo. Não vai, não. Kurama e eu vamos impedir você. Ah, moleque. Olha que da hora. A história em todos os latos com os nossos aliados e todo mundo. Incluído. Caraca. Olha que louco, mano. Caraca, velho. Que foda, mano. Caraca, velho. Nossa, mano. Que muito, muito, muito louco, velho. Caramba, mano. E agora, velho? Os dois rodaram, hein? Um caiu na terra. Se fodeu. O Sasuke. O Naruto ainda caiu na água. Vai perder pro Sasuke de novo, truta. Agora, agora eu estou sozinho. Vai, fi. Sobe aí, fi. Vai perder pro Sasuke de novo, não. Deixei no saco. Só perde truta pro Sasuke, mano. O que foi? Não vai me dizer que você já desistiu, Naruto. É realmente tão fácil assim? Pra vocês dois cortarem seus laços? Acho que é o Obito. Não é, certo? É ele mesmo. Tem mais gente com ele. Assim como Obito e eu, sua ligação com Sasuke não pode ser cortada tão facilmente. Lembre-se. Você reatou a minha ligação com Kakashi. O meu coração estava totalmente endurecido, mas mesmo assim, e foi além. também abriu o coração de muitas outras pessoas, de muitos inimigos, de pessoas cercadas de ódio, de pessoas que rejeitaram as outras aldeias, de pessoas que estavam magoadas por dentro, até as bestas. Que da hora, velho. Você foi capaz até de resolver os problemas do mundo. Agora, só resta uma pessoa. Deve ser muito fácil pra você salvar um amigo teimoso. Não é mesmo? Sim, você vai ficar bem. Lembre-se que você carrega a inspiração dessas pessoas nos seus ombros. Os laços que você criou com seus professores e seus amigos, as esperanças dos seus amigos. Se você não tiver poder suficiente, basta emprestar das mãos deles. Porque tudo isso é o poder que você criou, Naruto. Seu coração ainda não está morto. Se ele estiver se afundando na escuridão, então basta usar suas mãos para puxá-lo de volta. e se ele tentar te afastar, então grite para acordá-lo. Não existe sentimento que não possa ser transmitido. Todo mundo acredita em você, Naruto. Você torna o impossível possível. Caraca, que da hora. É por isso que você precisa se levantar logo. Não tenha medo de parecer mais estúpido enquanto luta. Esse é o Naruto que todos conhecemos. Mais estúpido? Não tenha medo de ser mais estúpido do que você já é. Os laços não desaparecem. Você tem que fortalecer seus punhos e se levantar novamente. Banda esse fogo nos olhos. Sou de um rugido. Vamos. Sasuke está esperando por você. Vá dele, Naruto. Tudo isso é por você. Pelo bem do futuro. Pelo bem do seu amigo. avante. Caraca, véi. Nossa, que muito louco, véi. Olha isso. Caraca, mano, não ria, véi. Ainda não. Eu não vou deixar. Você ir embora ainda, Sasuke. Por quê? De novo, e de novo, de novo, e de novo, e de novo. por que continua fazendo isso? O que há de errado com você? Me diga, o que é você? Seu amigo, eu disse que não posso te deixar sozinho, lembra? Você ainda diz isso, depois de tudo. eu já te disse. Não tenho nenhuma intenção de voltar. Já falei, não tenho nenhuma intenção de desistir. Olha, pode me falar o que quiser. Eu nunca vou mudar de ideia. Bom, vou continuar estendendo minha mão para você. Até o fim. Até eu te alcançar. É, e agora? Acho que eles vão tretar, mas não será? Minha vontade também não vai mudar. Eu vou eliminar você para encerrar o caminho que eu percorri até aqui. Eu não vou desistir de você para manter o meu caminho. Você entende? nenhum de nós tem muito poder restante. Sim, esse é mesmo o fim. Que da hora, mano. Acho que eles vão libertar o pessoal. não, vai tretar de novo, velho. Caramba, a gente vai tretar de novo, velho. Agora a gente está. Não pode cortar seu laço comigo. Laço, laço, não pode isso. Tá porra. Ação que pode, esse mundo está sofrido. Quanto mais pode o laço, mais ele se tortura. Aí. Peguei. Peguei. Ação que você não me esqueceu quando eu se fez curidão. Como eu poderia. Você sempre foi. Boa, moleque. Como um irmão para mim. Então, meu corpo e meu coração. Só agiram sozinhos. Eu fico pensando. Uma. Você não tem que ficar sozinho. Peguei. 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 Razengão. Toma. E lá, vamos nós. Xetori. Nossa, Razengão, ele aí está muito foda, velho. Meu Deus do céu, Olha isso, velho. Peguei. Sabendo que tinha alguém como eu por aí. Eu me senti que ia ser seu amigo estar com você mais cedo, mas tudo. Eu te encontrei um beijo de você. Você era bom em tudo. Então eu decidi que se é o meu rival, você era o meu objetivo. O que foi? Eu não tinha nada, mas construí laço. Se nas nossas noções como equipe 7, eu estava sempre atrás de você. Não vou dar boi para ele, não, velho. Vou para cima, vou batendo. Vou emendar sequência atrás de sequência. Eu nunca disse isso antes, mas eu estou feliz por ter te conhecido. Não importa o que você diga agora, eu não vou mudar. Eu ainda vou destruir todas as pessoas da aldeia da folha. Ai, caralho. Peguei. Peguei. Nossa. Vamos lá de novo. Eu vou te derrotar aqui do mesmo jeito que eu já pensei antes. Tourou a roupa dele. Você vai perder sem nunca chegar ao meu nível. Você sabe que eu não sou mais um e você sabe? Não vou mais perder. Não. Você não mudou. Toma. Ai. Essa roupa dele é muito louca, mas essa roupa dele está aqui toda fudida. Peguei. Nossa, velho. Toma. Arregacei ele agora, velho. Nossa, o poder dele era pequeno. Nossa, que da hora. A lembrança. Que da hora, mano. Eu admirava você. Toma. Que rasengão na cara, velho. Nós nunca dissemos. Toma mais um. Somos amigos. Então, eu já eu não quero ver o que eu falo. Eu vou bater nele. Por que você valeu tanto por mim? Porque esse é o primeiro laço que eu tive assim. É por isso. Toma. Vou batendo. Vou batendo. Peguei. Toma. Peguei de novo. Eles vão passando, né? Ai, caraca. Peguei. Eu estive do seu lado desde o começo. Eu sou teimo outro, hein? Eu não vou desistir. Até que... Você desista. Toma. Abriu a guarda, rodou, velho. Vamos lá. Os dois estão só o pó da rabiola, velho. Naruto! Sake! Caraca, mano. Que da hora, velho. Idiota, idiota! Ei, o que você está fazendo? Cansei de ver você, Deus tranquilo. Você me irrita. Hã? Olha quem fala. É você quem faz as coisas idiotas. Só olhar pra você já me irrita. Que da hora, ele de pequeno, velho. Eu nunca até que fazer isso, né? Vamos mandar a técnica do Naruto. É um clone mal feito. Você é mesquinho. Você devia sentir vergonha. A técnica do Naruto é um clone mal feito, velho. Que da hora. Você que fica morrado o dia todo. Só olhar pra você já me irrita. Hã? Você ia brincar mais com a gente. Se brincasse mais com a gente. Olha aí. O que eu estou dizendo? Idiota, idiota, idiota. Você se confundiu? Não fez nenhum sentido. Ai, eu vou correr. Toma. Que da hora, velho. Nossa, olha o chakra deles lá. Olha a barriga do chakra azul, velho. Nossa, não consegue nem andar. Caraca, eu vou bater. Caramba, velho. Levanta o Naruto. Eu sei que você consegue, irmão. Mano, eu não consigo acertar nada, velho. Só o Sasuke. Toma. Toma. Caraca, os dois estão tão foda, a rabiola, velho. Toma. 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 E agora? Caraca, velho. Trocação de soco. Nossa. Que muito louco, velho. Ah, porra. Ah, porra. Vamos logo Ainda tem poder? Hasen Gun Tá hora de acabar com o Esquadória Nossa, que muito louco, velho Caraca, que muito louco, velho Olha isso, mano, porra, velho Vai pra treta, mano Mostrando todas as tretas que eles tiveram já, mano Olha que foda pra caramba, mano Todas as nossas batalhas Sasuke Maruto Nossa, mano, que muito louco, velho Olha isso, mano Poderia ser um ataque Combinado dos dois A partir de agora, né, velho A cada hora, mano Caramba, que muito louco, velho Destruíram tudo, velho Agora você entende Você viu? Se se mexer Seus ferimentos vão se abrir Por que você é tão obcecado Em ficar no meu caminho Eu adquiri essa força Pra poder eliminar tudo E entrar na escuridão Naturalmente Todo mundo já tentou cortar Os seus laços comigo Pelo menos uma vez Mas Você Você nunca tentou Por que Você está tão determinado Em se manter envolvido comigo Quantas vezes eu preciso te dizer Você ainda não entendeu? Me responda Porque somos amigos O que significa Ser um amigo Pra você Meio gay Essas conversas aí Não dá pra explicar Uma coisa dessa com palavras Mas Sempre que eu vejo você Tentando carregar tudo Nas costas Desse jeito Dói Dói muito Dói tanto Que eu Não consigo Simplesmente Ignorar Naruto Eu sei muito bem Que você sempre esteve sozinho Assim como eu Você foi excluído Na aldeia Mas diferente de mim Você fez coisas estúpidas Pra tentar conseguir A atenção das pessoas Naquela época Eu achava que você Era um idiota Que era um fracote Mas Bem no fundo Você também Chamava a minha atenção Então nós dois Crescemos E fomos parar Na mesma equipe Fiz missões com você Enquanto você falava O tempo todo Que queria se tornar O Hokage E com o tempo Eu senti que Estávamos ficando Mais fortes Eu decidi Que queria te enfrentar Algum dia Então Eu comecei a ver A equipe 7 Como minha própria família Por isso Sempre que eu te vi Com dor Sim Eu também Sentia dor Quando eu entendi Sua dor Foi a primeira vez Que eu pensei em você Como amigo Mas ao mesmo tempo Enquanto eu te via Ficando cada vez Mais forte Eu não podia Simplesmente Te ignorar Você Tinha uma força Que eu não tinha Estava sempre Andando na minha frente Do mesmo jeito Que o meu irmão E até hoje É assim Você Acho Que é sido demais Para você se mover Logo Quando eu pensei Que podia te socar Para você acordar O quê? Então você Ainda quer continuar lutando É claro Vou te enfrentar Quantas vezes for Eu aceito Da hora Eu perdi Perdi Ei Naruto Eu estou com você Naruto Se eu morrer aqui O ciclo de guerras Que continua Desde os tempos Do Sábio dos Seis Caminhos Vai chegar ao fim Esse É outro tipo De revolução Eu Vou decidir Essa questão Sozinho De uma vez Por todas Como pode decidir Alguma coisa Morrendo Se é para fazer isso É melhor ficar vivo E me ajudar O que eu quero fazer É cooperar Com todos os Shinobi É claro Incluindo você E quem foi que disse Que todo mundo Vai concordar Com isso Ah Fala sério Se falar mais uma besteira Dessas Eu só com você Não tem como saber Quando eu vou resolver Te desafiar de novo No futuro Você não vai fazer Mais esse tipo de coisa Como pode Ter tanta certeza disso Que da hora Velho Muito louco Ter que repetir Me diga O que é você Somos amigos Por que toda Essa obsessão Por mim Porque nós somos amigos Por que Você está tão determinada Em se manter envolvido Comigo Quantas vezes Eu preciso te dizer Você ainda não entendeu Me responda Qual é É você Que ainda não entende Pensando bem Acho que você Sempre foi muito burro Cala a boca Seu idiota Muito da hora Eu não vou perder Pra você Diga o que quiser Seu idiota estúpido Já chega Naruto Cala a boca Que da hora Os dois todos ferrados Então Finalmente Ele voltou Mas foi tenso galera Essa treta aí Dos dois aí Caraca Foi duradoura Velho Vamos ver agora Será que já acabou E é o fim galera Batemos final Aqui velho Que da hora Então vamos encerrando Por aqui galera Mais um jogo Que a gente chega ao fim Vai pra playlist galera Não esqueça de dar uma olhada Na playlist do canal Olha aí na playlist do canal Que tem bastante jogos Que já foram finalizados Do começo ao fim galera Então dá uma olhadinha lá Tem bastante jogos Muito bom Então só lembrando galera Se inscreve Se é inscrito Compartilha Daquele gostei Que eu tinha nossa página No Facebook Se inscreve no canal Beleza Valeu E eu fui